Castlevania, sem dúvida, é uma das franquias mais amadas da história da indústria dos games, não é mesmo? Com certeza tem jogos intocáveis, como por exemplo, o fantástico Castlevania Symphony of the Night. Esse game aqui, o que eu tenho aqui na minha mão é a versão de Saturno. Mas você tá ligado também que tem umas buchas violentas na franquia. E a maior pedra no sapato da série é Castlevania 64. Só que todo mundo diz, é o pior Castlevania já feito. Que tem uma jogabilidade péssima, que é muito repetitivo, você não consegue sair nem da primeira fase. Mas o que ninguém responde é, por que esse jogo foi tão mal produzido? O que rolou na Konami, pra que o jogo seguinte a Castlevania Symphony of the Night, fosse essa porcaria? Aliás, a culpa foi mesmo de Symphony of the Night. E você vai entender vendo o vídeo. E vamos descobrir juntos tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então... Bora! Bora! A série Castlevania até 1997 Na década de 80, o Famicom, a versão japonesa do Nintendinho, recebiam jogos que iam de versões de games simples de arcade a jogos mais complexos. Muitos desses games, sobretudo depois do mega sucesso Super Mario Bros, eram de plataforma. Dentre esses jogos, muitas temáticas eram exploradas. De ficção científica a fantasia medieval. Porém, a exceção de Ghost in Goblins, lançado pela Capcom em 1985, não haviam muitos jogos de horror. E até mesmo Ghost in Goblins. Não era tão horror assim. Tinha uma pegada um tanto cômica, né? Mas na intenção de fazer um jogo de plataforma, com temática de horror, Hitoshi Akamatsu aceitou dirigir e produzir um jogo da Soft House Konami, para o Famicom Disk System. Um adion que rodava disquetes no Famicom. Para isso, ele foi buscar inspiração em filmes clássicos de horror. Ele conscientemente tentou trabalhar com o olhar de diretor de cinema. Deixando os profissionais responsáveis pela música e pelo visual do game, cientes de que desejava produzir algo cinematográfico. Ele queria que os jogadores se sentissem dentro de um filme clássico de terror. E a principal referência que ele tinha de filme clássico de terror, era o famoso longa-metragem Drácula, de 1931. Assim, ele faria um game de plataforma, em que um caçador de vampiros iria enfrentar o Conde Drácula, após percorrer o castelo do vilão. A sua principal arma seria um chicote sagrado. Chicote esse inspirado no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Sim, aquele do Indiana Jones. E o castelo seria povoado por monstros e entidades, também baseados em clássicos do cinema de horror. O jogo foi lançado em 1986, aqui no Japão. E se chamava Akumanjo Drácula, que significa algo como Castelo Satânico do Drácula. Pouco depois, o jogo chegaria aos Estados Unidos, na forma de um cartucho de NES. Porém, o seu nome incomodou Emil Hedkamp, vice-presidente da Konami e da América. Achando que a conotação religiosa não pegaria bem para o público americano. Ele preferiu que o jogo se chamasse Castelvânia, que é literalmente o nome do castelo do Drácula. Estava lançada a pedra fundamental do que se tornaria uma franquia que atravessaria gerações e consoles. O sucesso desse game levou a produção de sequências, que se tornaria um emaranhado dentro de uma linha do tempo. De um universo ficcional próprio, que com tantos outros em diversas mídias, retomava cada vez mais o personagem Drácula. Além de seus mitos de forma bastante particular. Como a Konami era uma empresa versátil em relação às suas plataformas, esses jogos se estenderam por vários consoles no fim da década de 80 e ao longo dos anos 90. Ainda em 1987, no NES, tivemos Castelvânia 2, Simon's Quest. E no ano seguinte também tivemos Hunted Castle, um game de arcade que não fez muito sucesso. E mostrou que essa plataforma não era a ideal para a franquia. Os consoles portáteis não ficaram de fora. Tivemos Castlevania The Adventure, lançado para o Game Boy em 1989. Era o primeiro jogo da Konami para um console portátil. E no mesmo ano também saía Castlevania 3, Drácula's Curse, também no Nintendinho. Com a década de 90, uma nova geração de consoles chegava. E seus dois principais expoentes também receberiam games da franquia. O Super Nintendo ficaria com Super Castlevania 4, de 1991. Um remake do primeiro game da série. Enquanto o Mega Drive receberia Castlevania Bloodlines, em 1994. Um dos jogos mais inovadores da franquia. Porém, entre esses dois jogos, houve outro. Que não ficou muito conhecido no ocidente. E eu falo de Castlevania Round of Blood, de 1993. Grande parte desses jogos, foi desenvolvida por equipes diferentes. E foi isso que aconteceu com Round of Blood. Um time liderado por Togo Hagihara, recebeu a tarefa de produzir um Castlevania para o PC Engine. Esse Castlevania também teve uma versão para Super Nintendo. Só que apesar do mesmo enredo, o game era diferente. Chamado de Castlevania Drácula X. Embora ofuscado pelo Mega e Super Nintendo na América. Essa plataforma fez muito sucesso aqui no Japão. Ao trazer a novidade CD-ROM, como mídia para os games. Assim, Round of Blood foi o primeiro game produzido pela Konami para a nova mídia. Podendo se valer do som e das cutscenes animadas. Que os CDs poderiam proporcionar. Esse fato é notório. Pois a mesma equipe com a chegada do Playstation. Se valeria dessa experiência para expandi-la. E levar todos os conceitos utilizados na franquia até então. A um novo patamar. Desenvolvendo um dos games mais notáveis da série. E também da biblioteca do primeiro Playstation. O Arrasa Quarteirão Castlevania Symphony of the Night. O game incluía elementos de RPG. E uma progressão não linear pelo castelo do Drácula. Algo de não linearidade já tinha sido experimentado em momentos pontuais de outros jogos da franquia. Porém aqui, ela adquiria um novo patamar. A ponto de se equiparar ao jogo que iniciou o conceito de exploração não linear em games de plataforma. Metroid. Que eu também já falei num vídeo aqui no canal. A partir de Symphony of the Night. Esse gênero passaria a ser conhecido como Metroidvania. Unindo os nomes das duas franquias. Mas outra característica marcante. Apesar de usar muitos elementos em 3D nos seus cenários. Symphony of the Night ainda mantinha a progressão lateral em 2D. E sprites nos personagens no lugar de polígonos. Que quase todos os jogos usavam na quinta geração. Era um jogo de Playstation com uma alma 16-bit. E continua sendo um clássico até hoje. Porém o que nem todos imaginam. É que apesar do sucesso de crítica. E de toda essa qualidade que faz dele um ótimo game até hoje. Symphony of the Night inicialmente foi uma decepção em termos de vendas. Isso fez com que a Konami achasse. Que caso quisessem que a franquia Castlevania continuasse relevante. Eles deveriam produzir um game em 3D. Que era a grande novidade da geração. E para isso escolheram um console da empresa onde começaram a série. Uma equipe liderada pelo diretor Yuji Shibata. Foi designada para iniciar ainda em 1997. A produção de um Castlevania para o Nintendo 64. Castlevania Symphony of the Night. Foi lançado em 20 de março de 1997. E não foi necessário muito tempo para que a Konami se decepcionasse com suas vendas. E decidisse levar a franquia para a terceira dimensão. Apenas um mês depois. No evento Tokyo Game Show. Era anunciado um novo Castlevania para o Nintendo 64. E inteiramente em 3D. Prometendo que esse game sairia naquele mesmo ano. Se Castlevania The Adventure. Foi o primeiro jogo da franquia para um console portátil. E Round of Blood. Foi o primeiro em CD-ROM. Esse projeto seria o primeiro Castlevania em 3D. E o primeiro jogo da Konami no Nintendo 64. Quanta responsabilidade. Para isso a companhia se valeu de duas estratégias. Já utilizadas anteriormente. A primeira era manter equipes diversas. Para o desenvolvimento de diversos jogos de Castlevania. Como mencionei anteriormente. Dessa vez não teríamos o mesmo time de Round of Blood e Symphony of the Night. Mas sim uma equipe do Konami Computer Entertainment Kobe. Antiga subsidiária da Konami. Situada na cidade de Kobe aqui no Japão. A segunda era empregar numa equipe. Tanto funcionários jovens. Para estimular a inovação nos projetos. Como desenvolvedores mais experientes. Para dar tranquilidade necessária. Aos desafios de cada desenvolvimento. Assim a equipe comandada por Yuji Shibata. Iria produzir o game. Porém seis meses depois do início do desenvolvimento. A revista EGM. Noticiou que apenas 10% do projeto estava concluído. Ou seja. Se o ritmo da produção continuasse esse. O jogo só sairia por volta do início de 2002. E a promessa inicial. Era que o game chegasse ainda em 1997. Então. O que estaria acontecendo? Numa entrevista para uma publicação japonesa. Takeo Yakushi. Um dos produtores do game. Deu a resposta. A maioria da equipe nunca tinha trabalhado com jogos 3D. E também nunca tinha trabalhado com o Nintendo 64. A equipe de programadores. Tinha que produzir não só um jogo. Mas também as próprias ferramentas de desenvolvimento. Para aquela nova plataforma. A pouca ou nenhuma experiência em produzir jogos em 3D. Se somava as limitações da própria época. A quinta geração de consoles. Foi de certo modo. Um período de transição. Era a primeira geração de consoles. Que saia em peso dos pixels para os polígonos. A terceira dimensão. Alcançada na época. Frequentemente. Era quase rudimentar. O que parecia ótimo. Desenhado de uma folha de papel. Era muito difícil de traduzir em 3 dimensões. De um modo que mantivesse a mesma qualidade. Ou pelo menos semelhante. Essas dificuldades. Tornaram penoso. Sobretudo. O início do projeto. A equipe quase travou. E foi difícil engrenar o desenvolvimento do jogo. O time amargou um longo período de progresso lentíssimo. Mas eles tinham conceitos e ideias definidas para o jogo. Apenas demoraram para encontrar a maneira de realizá-los. Dentro dessas dificuldades técnicas. Mas quais seriam essas ideias e conceitos? A primeira delas era incorporar no jogo. Quatro estilos diferentes de jogabilidade. Na forma de quatro caçadores de vampiros diferentes. O jogador poderia escolher entre quatro personagens. Com quatro histórias separadas. Que quando terminasse todas. Seria exibido um final verdadeiro. Que amarraria todas as pontas da narrativa. A ideia de ter um número maior de personagens jogáveis. Não era inteiramente nova na franquia. Na verdade. Eles estavam tentando resgatar e desenvolver. Algo que já tinha sido utilizado em Castlevania III. Drácula's Curse. Onde o protagonista poderia ser auxiliado por três outros personagens jogáveis. Em Castlevania 64. Os personagens seriam. Schneider Belmont. Que carregaria o chicote sagrado do clã Belmont. A família de caçadores de vampiros. Presentes desde o início da franquia. Kari Fernandes. Uma descendente do clã Belnades. Com habilidades mágicas. Também importante no universo da franquia. Cornel Reinhardt. Um mestre em artes marciais e metamorfo. Ele seria na verdade uma espécie de lobisomem. Inimigo clássico dos vampiros. E incluiriam também Kuller. Um grandalhão que seria uma espécie de tanque. E usaria uma espingarda e uma espécie de motosserra como arma secundária. Sim. Já existia o conceito de motosserra no século XIX. A jogabilidade em si tentaria preservar os elementos de plataforma dos jogos anteriores da franquia. O que ofereceu uma grande dificuldade pelos problemas técnicos que já vimos. Não era fácil produzir um jogo de plataforma em 3D naquela época. Mas além disso. Com alguns outros títulos da série. Castlevania 64. Incluiria também alguns elementos de RPG e puzzles. A equipe tentava compensar a própria inexperiência. Se valendo do que já existia em termos de jogos em 3D. Os puzzles do game, por exemplo. Seriam baseados em alguns elementos vistos em jogos da série Resident Evil. Porém a ideia era nunca deixar de ser Castlevania. Algo que eu acho que não deu muito certo. Os cenários também tentariam utilizar boas texturas. E se valeriam de neblina para dar a sensação de profundidade e mistério. Eu acho que eu já vi isso em Silent Hill. Mas tudo bem. Numa tentativa de traduzir para o cenário 3D. Algo do apelo gótico de Symphony of the Night. Porém numa pegada mais atmosférica. Focada na exploração de ambientes. Mas o travamento inicial da equipe. E a lentidão com que progrediam o desenvolvimento. Fez a Konami intervir no projeto. Eles não queriam esperar até o ano 2000. Ou até mais para lançar o game. Assim a orientação. Ou melhor. A ordem. Era que a equipe se focasse no que já estava preparado. Pronto. Ou em bom estágio de desenvolvimento. E descartassem o que mal tinha começado a ser feito. Assim cortes severos foram realizados no projeto. Deixando os protótipos iniciais. Bem diferentes do que deveriam ser no resultado final. O mais drástico desses cortes. Foi o próprio conceito de 4 personagens. Com 4 histórias. E 4 jogabilidades. Que simplesmente não deu para aplicar. O jogo ficaria apenas com 2 personagens. Cornel Reinhard seria removido. E o personagem que carregaria o chicote sagrado Vampire Killer. Seria uma parte do seu nome. Deixando de ser um Belmonte. Para se chamar Reinhard Schneider. Carrie Fernandes seria mantida. Enquanto Cooler seria também descartado. Tendo apenas alguns dos seus elementos. Aproveitados em monstros para os cenários. O próprio enredo do jogo. Também sofreu alterações no processo. Apesar de não carregar o nome Belmonte. Reinhard Schneider. Foi repensado como alguém ligado ao clã. E apenas seria desenvolvido ao longo da jogatina. A narrativa inicial ficou um pouco mais genérica. Do que a de costume nos jogos da franquia. Apareceria a princípio. Apenas aquela ideia. De que o Drácula despertou depois de séculos. E dois bravos caçadores de vampiros. Partiriam para combatê-lo. Feitos os cortes. A equipe tinha que pôr a mão na massa. Para tentar entregar a tempo um bom game. Trabalharam duro para conseguir boas texturas. Apesar de algumas falhas de câmera. A retirada de alguns elementos do cenário. E a diminuição no número de inimigos em tela. Eles conseguiram que o game rodasse a 30 fps. Parece pouco hoje em dia. Mas considere que clássicos do Nintendo 64. Como GoldenEye 007 da Rare. Rodava com metade disso. A música estava a cargo de Masahiko Kimura. Motoaki Furukawa. E Mariko Egawa. Enquanto Tomokune Katayama. Executaria sozinho ao violino. A faixa Bloodlines. Trilha sonora de Castlevania Round of Blood. Que é tocada ao fundo da tela título Castlevania 64. Essa equipe musical. Se esforçou por conseguir tirar o máximo de um console. Que ainda utilizava cartuchos. E suas limitações musicais. Em comparação com os CDs. E conseguiu um resultado louvável. O game mudaria de nome algumas vezes. Sendo chamado de Drácula 3D. Drácula 64. E somente Castlevania. Nome esse que foi o escolhido. Pode ver que não tem o 64 na caixa do jogo. Mas os próprios jogadores batizaram de Castlevania 64. Afinal tem que ter uma forma de chamar o game na cronologia. Não é mesmo? Quando depois de tantos percalços, atrasos e cortes. O jogo seria finalmente lançado ao fim de 1998. Porém. Apesar do jogo estar praticamente pronto. A Konami adiou mais uma vez o lançamento. Dessa vez aguardando os feriados de fim de ano. E o lançamento de outro game da desenvolvedora. Metal Gear Solid. E talvez. Nunca saberemos. Aguardando o lançamento de Legend of Zelda Ocarina of Time. Que também sairia no final de 1998. Assim passados os feriados de fim de ano. E seus lançamentos. O jogo finalmente foi lançado em janeiro de 1999. E a princípio não vendeu tão mal. Mas por causa do estranhamento em muitos jogadores. Que custavam a se acostumar com aquele Castlevania em 3D. Só que não foi só isso. Por causa desses inúmeros problemas que relatei no desenvolvimento. Como os cortes no enredo. Nos personagens. E principalmente. A inexperiência da equipe. Em relação a produção de jogos 3D. Fez com que Castlevania 64. Ficasse um tanto confuso. Era comum. E ainda é. Diga-se de passagem. Se perder nos caminhos do game. A falta de variedade dos cenários é clara. Outra coisa que irritava muito no game. E isso eu digo por experiência própria. E que me fez desistir do jogo. Foi não saber o que fazer. É certamente. Um dos games menos intuitivos já feitos. Além de vários problemas de jogabilidade. E com a própria câmera. Que já foram citados no vídeo. Só que o pior de Castlevania 64. É que o game não é um Castlevania. Era realmente uma mistura de jogos do Nintendo 64 em 3D. Que faziam muito sucesso. E foi uma mistura de jogos bons. Mas mal executada. Só que acredite. Surpreendentemente. As revistas de 1999. Foram super favoráveis. A Castlevania 64. Vou citar as revistas nacionais. Que basicamente. Replicavam as matérias do exterior. A Super Game Power nº 60. De março de 1999. Que inclusive. Utilizava muito material editorial. Da Game Pro americana. Deu duas páginas. E avaliou o game com 4 de 5 para o controle. 5 de 5 para a diversão. 5 de 5 para os gráficos. E 4 de 5 para o som. Dando uma média de 4,5. A ação Games nº 137. Também de março de 1999. Fez um detonado do game. Dando 8 páginas. A Castlevania 64. E surpreendentemente. Deu nota 9,6 de 10. Sendo 9,5 para os gráficos. 10 para o som. 9,5 para a jogabilidade. Só se fosse em 1999 mesmo. E 9,5 para a diversão. A Konami recebeu muitas críticas dos jogadores. E ela prometeu se redimir com a sequência. Castlevania Legacy of Darkness. Que inclusive já estava confirmado o desenvolvimento. E que com certeza. Trouxe a luz muitas das ideias de Castlevania 64. Mas isso é história para outro vídeo. Pois hoje ficamos sabendo. Por que Castlevania 64. Se tornou o pior jogo da franquia. Vocês estão ligados né. Que eu trabalhei na Pro Games. Da Zona Leste de São Paulo na Penha. Nessa Pro Games. Eu joguei bastante Nintendo 64. Porque eu tinha um Playstation em casa. Então eu aproveitava a locadora. Para jogar esses games. Que eu não tinha muito acesso. E Castlevania 64. Foi um dos games que eu desisti. Eu vou confessar para vocês. Mas nem era pela jogabilidade. Que todo mundo fala. E sim porque eu travava. Eu não sabia o que fazer no jogo. E como eu estava na locadora. Sempre tinha que atender alguém. E acabava ficando um pouco mais fora do jogo. E depois de umas horas. Eu não quis nem mais tentar. E olha que eu adorava. E adoro até hoje. A série Castlevania. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Castlevania 64. Esta porcaria. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais.